Meu nome é Vanessa e eu sou filha única e aos 32 anos de idade eu perdi a minha mãe. Eu tenho um filho que hoje tem 8 anos de idade, mas na época tinha apenas 2 anos. Naquele momento eu comecei a nutrir no meu coração um desejo de ter mais um fim. Mas um ano depois de perdê-la e já estar num processo de depressão, eu descobri que eu também estava com câncer. Aliás, eu não estava com um tumor só, eu estava com dois tumores, um em cada mama. E muitos sonhos naquele momento eu perdi. Eu precisei extrair as duas mamas, eu fiz uma mastectomia bilateral. Precisei fazer um tratamento longo e devastador de quimioterapia e radioterapia. Depois de 20 quimioterapias, normalmente a quimioterapia, ela destrói também células boas do seu corpo. E muitas mulheres costumam ficar estéreo depois de um processo longo de quimioterapia. 20 quimioterapias e 25 radioterapia, eu posso dizer, eu estou curada. Sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo realidade.